Vasco e 777 Partners devem finalizar processo da SAF até o fim dessa semana, será? Se trouxessem o Rodrigo Caetano, Vasco teria que pagar quase um milhão, um milhão de reais, se quiser tirar o cara do Atlético Mineiro Olha o Vasco aí estaria interessado em Leandro Godoy, atacante argentino de 21 anos, esses assuntos no nosso vídeo Hoje eu vim te apoiar, para te ver campeão, para te ver campeão Olá, estamos aqui no canal do Radialista Mauri para trazer esses assuntos para você que é torcedor do Vasco e se interessa por saber a verdade sobre o que está acontecendo no Vasco Olha, a 777 Partners tinha até o dia 21 um contrato de exclusividade para apresentar a proposta vinculante Só que hoje já é dia 24, então se a proposta deveria ser apresentada até o dia 21 para se dar a 777 Partners exclusividade Ao meu ver, já acabou o prazo de exclusividade Eu poderia ir no Vasco, por exemplo, e levar um investidor até mesmo para oferecer muito mais do que a 777 Partners está oferecendo pelo Vasco A já vista no Bahia, você vê, o Bahia foi vendido por 850 milhões aí É o que se fala na mídia, eu não posso afirmar Mas vamos falar do Vasco O Vasco da Gama e a empresa 777 ampliaram por mais um mês o período da exclusividade da negociação Pode isso? Mas, segundo informações, trâmites devem ser resolvidos até sexta-feira Olha, se o Vasco vive dias calmos dentro de campo Não sei que dias calmos são esses, porque está invicto Empates, 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 jogos horrorosos e tal Bom, o Vasco prevê uma semana agitada fora dos gramados Com a chegada de dois executivos aí da 777 Partners ao Rio de Janeiro Quem vem será Juan Assiniegas e o Nicolas Maia Respectivamente é diretor-geral e chefe da operação de futebol do grupo americano Eles vão desembarcar na cidade para a finalização da Tui Diligence Portanto, não é o que está sendo falado aí em outros canais Não, eles vão vir para apresentar a proposta Está chegando o contrato Não É para a finalização da Tui Diligence E a conclusão da oferta definitiva de aquisição de 70% da SAF Serão apenas dois dias no Rio de Janeiro Mas a expectativa é aí de avanços significativos Eu espero para ver A dupla da 777 chega ao Brasil para se reunir com a cúpula do Vasco Analisar aí os últimos detalhes dos contratos Da compra da SAF E finalizar a Tui Diligence Com o processo concluído A oferta vinculante ficará por conta dos trâmites burocráticos necessários Em uma negociação internacional Não haverá um ato de assinatura Durante a passagem dos dirigentes do Brasil Portanto, não haverá nenhuma assinatura de contrato Nessa vinda dos americanos no Brasil Olha, Rodrigo Caetano vem sendo cotado pela 777 Para assumir o futebol no Vasco da Gama Será que isso vai acontecer? Será? Tudo está no reino das especulações Especula-se muito E não se vê nada de concreto Mas, para isso acontecer Terão que desembolsar quase um milhão Se quiser tirar o Rodrigo Caetano do Atlético Mineiro Ele é possível alvo da empresa norte-americana Para o comando do futebol do Vasco da Gama Caso a empresa norte-americana Assuma a provável SAF Cruz Baltina Rodrigo Caetano só deve deixar o Atlético Mineiro Onde trabalha atualmente Se uma multa recisória for paga De acordo com informações de jornalistas O diretor executivo ganha cerca de 200 mil mensais No galo Grana demais E para deixar Belo Horizonte Será necessário que o clube interessado em sua contratação Desembolse metade do valor total Somados todos os meses Que o dirigente ainda tem contrato com os mineiros Até o final do ano Isso significa que sendo contratado pelo Vasco em julho Mês que deve marcar a chegada oficial Da empresa norte-americana a São Januário Se a proposta da empresa 700 milhões Por 70% da SAF do clube For realmente aprovada pelos sócios O Atlético Mineiro Receberia entre 700 mil E 800 mil reais Pela saída de Caetano Vale ressaltar que é possível Chegada de Rodrigo Caetano Vasco Não fecharia as portas do clube Para Carlos Brasil O atual diretor Seria rebaixado a um cargo secundário No organograma Cruz Maltino Sendo subordinado Ao experiente dirigente Leandro Godoy nos planos Olha gente O Vasco estaria interessado aí no Leandro Godoy Hoje jogando no Chacarita Atacante argentino tem 21 anos Estaria de olho aí nesse jovem atacante Que atua na segunda divisão do futebol argentino De olho aí em contratações Para a janela de transferências Do mês de julho O Vasco estaria interessado No jovem atacante argentino Leandro Godoy Que está emprestado aí pelo Rássig Ao Chacarita Equipe da segunda divisão Argentina A informação foi divulgada Pelo Twitter Arena Cruz Maltina Segundo informação do perfil vascaíno Dirigentes Cruz Maltinos Estiveram na Argentina Para observar o jogador Que se encaixa aí no perfil buscado Pela SAF Né? Pela SAF Jogadores até 25 anos de idade Que é jogador novo Começando a carreira praticamente De atletas aí bem jovens Que tenham mostrado aí Bom futebol em seus clubes Até mesmo alguns detalhes De uma suposta negociação Foram revelados aí Entre a SAF E o jovem Leandro Godoy Atleta promissor Leandro Godoy Tem números interessantes Segundo o Twitter Scout Vasco da Gama Ele em 14 jogos Pela segunda divisão argentina O atacante de 21 anos Marcou 5 gols E deu 5 assistências Vale ressaltar aí Que o contrato de exclusividade Entre a 777 e o Vasco Terminou dia 21 E eles estenderam aí Por mais um mês Eu acho que sem comunicar nada Aos sócios Nem ao Conselho Deliberativo Eu acho que deveria passar Pelo Conselho Deliberativo Já que era uma proposta Exclusiva de 3 meses Então ela se findou Dia 21 E eles resolveram Esticar aí Para mais um mês O que você acha De tudo isso? O que você acha Que está acontecendo no Vasco? Deixe seu comentário aí Para a gente poder Fazer a avaliação Um grande abraço Saudações vascaínas Tchau 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 Tchau